Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério A agonia de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras Então Jesus foi com eles para uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos Sentai-vos enquanto vou ali rezar. Tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zabedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então Profundamente entristecida está a minha alma até à morte. Permanecei aqui e estai vigilantes comigo. Rezamos por todos aqueles que vivem na solidão para que o Nosso Senhor nos ajude a ser companhia e espelho da Sua presença nas Suas vidas. Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ruaio-se Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ruaio-se Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rugei por nós Que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Segundo mistério A flagelação Disse-lhes Pilatos Então que hei de fazer de Jesus Chamado Cristo Disseram todos Seja crucificado Ele afirmou Mas que mal fez Eles porém gritavam ainda mais Dizendo Seja crucificado Pilatos Ao ver que nada conseguia E que Pelo contrário O alvoroço se tornava maior Tomando água Lavou as mãos Diante da multidão Dizendo Estou inocente deste sangue É lá convosco Em resposta Todo o povo disse Que o seu sangue Caia sobre nós E sobre os nossos filhos Libertou-lhes então Barrabás E depois de mandar Flagelar Jesus Entregou-o Para ser crucificado Rezamos por todos os cristãos Perseguidos e impedidos De viver a sua fé Para que sejam Respeitados Na sua liberdade E permaneçam firmes Em Deus Que nunca os abandona Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida Sem pecado Rugei por nós Que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As que mais precisarem Terceiro mistério A coroação de espinhos Entrelaçando uma coroa De espinhos Colocaram-na Sobre a sua cabeça E uma cana Na sua mão direita Ao ajoelhar-se Diante dele Escarneciam-no Dizendo Salve Ó rei dos judeus Rezamos por todos Os consagrados Para que a sua vocação Seja no mundo Um sinal luminoso Do reino dos céus Pai nosso que estás Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rugei por nós Que recorremos A vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As que mais precisarem Quarto mistério Jesus a caminho Do calvário Apoderaram-se Apoderaram-se Pois de Jesus E carregando-o Mesmo a cruz Saiu para o chamado Lugar da caveira Que em hebraico Se diz Golgota Rezamos pelos doentes Para que Identificados com Nosso Senhor No caminho da dor Sintam força E amparo-me No sofrimento Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rugei por nós Que recorremos A vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As que mais Precisarem Quinto mistério A crucificação E morte De Jesus Quando tomou o vinagre Jesus disse Está consumado E inclinando a cabeça Entregou o Espírito Rezamos por todas as vítimas Desta pandemia E pelas suas famílias Para que encontrem Em Cristo crucificado A luz da vida eterna Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rugei por nós Que recorremos A vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Da Visitação Que partistes Apressadamente Para a montanha Ao encontro De Isabel Fazem-nos partir também Ao encontro De tantos Que nos esperam Para lhes levarmos O Evangelho vivo Jesus Cristo Vosso Filho E Nosso Senhor Iremos Apressadamente Sem distração Nem demora Antes Com prontidão E alegria Iremos Serenamente Pois quem leva Cristo Leva a paz E o bem-fazer É o melhor Bem-estar Nossa Senhora Da Visitação Com a vossa Inspiração Esta Jornada Mundial da Juventude Será a celebração Mútua do Cristo Que levamos Como vós Outrora Fazei que ela Seja ocasião De testemunho E partilha Convivência E ação de graças Procurando cada um O outro Que sempre espera Convosco Continuaremos Este caminho De encontro Para que o nosso mundo Se reencontre também Na fraternidade Na justiça E na paz Ajudai-nos Nossa Senhora Da Visitação A levar Cristo A todos Obedecendo Ao Pai No amor Do Espírito Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugei por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Vida doçura E esperança Nossa Salve A vós Bradamos Os degradados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas Ei é pois Advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois Deste desterro Nos mostrai Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Virgem Maria Rugei por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém